Então rapaziada, hoje eu vou estar falando pra vocês, explicando pra vocês qual que vai ser a realidade após você comprar um Fiesta, mano, um Fiesta desse aqui, 2003 eu acho que até o 2006, é mesmo interior pelo lado de dentro, eu acho que vai mudar só depois de 2008 pra cima que já muda painel, já muda algumas coisas, mas é o mesmo carro, mesmo motor que vai mudar do Fiesta 2003 até o 2006 pro 2008 são apenas painel, apenas velocímetro ali, algumas coisas no designer como a frente, algum farol, mas o carro em si é o mesmo motor, mesmo modelo, é a mesma coisa então vamos começando esse vídeo pesado rapaziada, já peço pra vocês deixarem um like, vamos se inscrever no canal ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos, pra vocês não perder rapaziada tô postando vídeo todo dia e estamos com o projeto de postar dois por dia eu acho que esse vídeo tá ajudando muitas pessoas aí que tem o interesse em saber um pouco mais sobre esse carro inclusive sobre o Polo, sobre o Voyage, sobre o Ford Ka, tô trazendo conteúdo pesado logo logo a gente vai trazer outros carros diferenciados aí no canal né já estamos aqui no carro vlog, mano, de Fiesta 2003 1.0 Super Charge carrinho top, mano faz um tempinho já que a gente não entra nele pra quem não sabe aí, esse carro aqui é do meu pai meu pai adquiriu há um tempo já e é um carro que tá proporcionando muitas coisas boas pra ele, né velho hoje a gente vai falar um pouco sobre esse carro aqui sobre a realidade que você vai ter após comprar um Fiesta desse, cara muitas pessoas não falam muito sobre essa realidade que vocês vão ter sobre esse carro sobre alguns carros da Ford então a gente vai tá falando aí sobre sobre várias coisas manutenção, sobre conforto sobre alguma sobre consumo sobre algumas coisas interessantes que vai nossa, um Polo é igual o meu ali, velho top que vai ajudar bastante vocês que tem o interesse aí de tá comprando um Fiesta seja ele hatch, seja ele sedã né então bora logo começando pra quem não sabe aí o Fiesta aqui ele é dificilmente quebrar, cara muito raramente vai quebrar só que pode acontecer, rapaziada todo carro pode acontecer de tá quebrando, né mano só que ele não tem uma uma ficha de carro que mais quebra, tá ligado ele não tem essa ficha é um carro assim que ele não dá problema você cuidando certinho ali trocando óleo trocando o amortecedor fazendo, mano cuidando certinho deixando a água em dia óleo tá fazendo aquela manutenção de freio de pastilha de freio cara, não é um carro que não vai te dar dor de cabeça ele é um carro que ele é bom pra venda também, né rapaziada tipo assim, é um carro que se você abrir a boca você consegue vender ele no mercado ele no mercado aí dos automóveis é um carro que é bem fácil pra você tá vendendo ele ele é um carro bom de comércio ele é um carro também que é bastante procurado né e cara falar pra vocês que o consumo dele é bem top ele faz o que? acho que ele faz 10 na cidade cara, não tô lembrado bem o consumo dele eu acho que ele tá fazendo 10 10 na cidade eu acho que faz 15 na pista eu acho que é isso aí, cara acho que faz 15 na pista eu acho que é isso eu acho que é isso mas eu tenho certeza que é que eu não tô lembrado faz um tempo já que eu não pego o Fiesta então faz um tempo que eu não lembro o consumo mas é isso, rapaziada é 10 na cidade e 15 na pista se eu não me engano se eu estiver enganado eu vou deixar aqui vai aparecer aqui no vídeo aqui na descrição se caso eu estiver enganado aí pelo consumo do Fiesta mas é esse 1.0 ele faz esse consumo é bem top, cara por ser um carro um carrinho pro seu dia a dia aí, ó um carrinho que muitas pessoas procuram ele vai te ajudar bastante, cara no seu dia a dia aí nos seus corres do dia a dia ele é um carro que peça, rapaziada a manutenção dele não é cara ela cabe no seu bolso ela cabe no bolso do brasileiro então pra muitos que tem medo de comprar o carro pensando que o consumo é bem alto não, rapaziada ele tem um consumo super top esse carro aqui ele é um carro super top a peça manutenção a manutenção dele as peças são bem baratas cabe no seu bolso e outra coisa cara, um problema que quase todos os Fiesta quase todos os Ford tem é sobre arrefecimento cara o que que seria isso? parte de bomba bomba d'água parte de mangueira de água elas com o tempo começa a estourar elas estouram começa a dar aquele problema de arrefecimento com mangueira de água com bomba de água mas isso, rapaziada não é um problema grave muitos vão falar então eu não vou comprar o Fiesta você tá falando que dá problema aí que esse problema no Fiesta é bastante que afeta bastante o carro não, rapaziada não pode comprar isso daí acontece nos Fiesta acontece no Ford K o da minha irmã já aconteceu ela pegou um Ford K 2009 já aconteceu esse negócio de arrefecimento no Fiesta do meu pai também já aconteceu então o que que eu recomendo vocês fazer, cara? foi lá comprou um Fiesta pegou um Fiestão cara, leva ele numa oficina pra ver lá a parte das mangueiras ou você mesmo não sei se você entende de carro mas leva ele lá na concessionária leva tipo assim vai num lugar que vende mangueira dá uma olhada uma olhada aí no carro pra ver como que tá na parte de da parte da água da bomba de água das mangueiras eu recomendo você trocar cara pegou o carro lá fui lá peguei o Fiesta Sedan o Fiesta Hatch rapaziada eu pego mano vai e troca as mangueiras troca a mangueira de água dá uma olhada na bomba de água como que tá pra você não ficar na rua porque esse problema aí fica na rua e esses carros novos cara quando ele ele começa a dar problema no arraifecimento ali nas mangueiras de água essas coisas o carro ele não pega rapaziada ele não pega pra não queimar a junta de cabeçote né mano então você pode ficar na mão por conta disso mas todos os Fiesta tá isso? ah gato mas eu tô com o Fiesta aí já faz dois anos três anos nunca aconteceu isso comigo cara você acha que você tá falando besteira não rapaziada eu não tô falando besteira você tá com três anos aí com galo aí nunca aconteceu isso cara dá uma olhada na parte das mangueiras de água da bomba d'água ali pra ver se tá tudo ok cara que isso daí pode te deixar na mão você vai viajar cara já leva numa oficina pra tá vendo aí sobre essa parte aí pra você não ficar na mão pra você não ficar na estrada é um alerta que eu dou pra vocês cara mas ah gato eu não vou comprar o Fiesta você tá falando aí que dá esse problema rapaziada acontece mano todos os carros acontece só que a maioria dos Fiesta cara que eu conheço que tem Fiesta acontece esse problema só que não é um problema que vai te levar muito dinheiro que a manutenção é caro as mangueiras a manutenção não é caro é barata as mangueiras eu acho que na base ali de uns 300 300 conto você deixa tudo ok na parte das mangueiras d'água ali e mas cara não é um problema aí que você deve se preocupar muito cara falar assim ah gato mas eu vou parar não vou comprar o Fiesta por conta disso mano não rapaziada vai lá e compra esse problema acontece acontece em todos os carros só que o Ford cara eu vejo acontecer muito isso aí a parte de arrefecimento ali nas mangueiras de água mão de água dá muito problema mas é um problema assim que ah deu agora daqui um mês vai dar problema de novo não rapaziada você fez isso aí morreu cara você vai mano vai ficar um tempão com o carro aí de boa demorou mas é um carro excelente rapaziada é um carro excelente pra você ter é um carro que ele é bom de comércio ele é um carro que ele tem um consumo bom ele é um carro que você usa no seu dia a dia conforto é um carro que ele é lindo demais peças baratas cabe no seu bolso é um carro que não dá problema cara ele não mano não dá oficina esse carro aqui cara se você cuidar certinho dele é um carro que não vai te dar dor de cabeça é um carro que só vai trazer coisas boas pra você mano e tipo assim vai e compra esse carro aqui que você não vai se arrepender rapaziada vocês não vão se arrepender de estar comprando Fiesta seja ele hatch seja ele sedã seja ele 1.6 seja ele 1.0 é um carro muito bom cara é um carro top vocês vão curtir demais e essa é a realidade conforto cara o carro tem um conforto top rapaziada confortinho da hora é um carro espaçoso até é um carro que ele te dá um consumo bom manutenção são baratas não é cara é um carro bom de comércio é um carro que ele tem direção hidráulica alguns você pode até achar com um ar condicionado né é um carinho cara pro seu dia a dia andar de boinha tranquilamente com uma economia top esse carro que economiza o combustível nossa é um carro excelente pra cidade rapaziada é um carro excelente você vai comprar esse carro aqui pode comprar rapaziada super aprovo o Fiesta hatch Fiesta sedã 1.6 1.0 super charge pode pegar que você não vai se arrepender é um carro excelente cara excelente pra vocês ter então vai lá rapaziada não fica com medo dessas coisas que eu falei que é coisas normais que acontecem em todos os carros né mas cuida certinho da parte do arrefecimento ali mangueira essa parte de água aí mas cuidando disso aí cara você vai ter um carro aí pra sempre é um carro top demais então é isso aí rapaziada vamos deixar no seu like vamos se inscrever no canal ativa o sininho compartilha o máximo isso aí vai fortalecer demais a gente nessa caminhada e se você tiver alguma dúvida sobre o Fiesta quiser saber mais sobre isso deixa aí no canal mano que eu vou estar trazendo pra vocês deixa nos comentários compartilha o máximo estamos rumo a 15 mil inscritos vamos bater logo logo se Deus quiser vai dar tudo certo se corre aí tô ralando pra dar tudo certo e tá dando se Deus quiser a gente vai bater os 15 mil 16, 17, 20 100 mil inscritos logo logo se Deus quiser vamos pra cima nunca desista dos seus sonhos independente da onde você tem da onde você veio da onde você vai mano acredite sempre que tudo vai dar certo aí na sua vida mano então é isso aí rapaziada comprei o Fiesta que é um carro excelente pra vocês ter então é isso aí tamo junto fortalecendo o like é nóis this comes and goes e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho